Seu time venceu a vitória da Bahia por dois gols a um. A um? Ainda fizeram o gol? Não, não. O Vitória não venceu. Se o Chico Alencarva, a excelência tem direito a resposta. Muito rapidamente. Há um noticiário dando conta de que pessoas que trabalharam com a deputada estadual Janira Rocha do PSOL são portadores de um dossiê, sobretudo a situação dela no sindicato dos previdenciários. Ofereceram esse dossiê pedindo dinheiro de volta, de um milhão e quinhentos mil, para a deputada estadual Cidinha Campos, também a nossa conhecida lá do Rio, hoje secretária do governo Cabral. Ela armou lá o flagrante, esses rapazes foram detidos, porque estavam fazendo essa chantagem, essa barganha. E o dossiê tem gravações. E qual é a nossa posição? A nossa executiva estadual reuniu, decidiu pelo afastamento imediato desses meliantes, e o resto é com a polícia. É claro que já está encaminhada a expulsão deles, e sua decisão é nacional. A deputada já tinha, ao Ministério Público, pediu que essa situação de achar que ela também diz que sofria fosse investigada. O dossiê também é objeto de uma comissão de ética que fizemos, quer dizer, tudo que houver de irregularidade, de procedimento ilícito da própria parlamentar, não terá contemporarização alguma dentro do pessoal. Então, é com serenidade, agindo em nome do que é maior do que cada um de nós, que é o próprio partido e os seus ideais, a sua doutrina. Nós não vamos aceitar sermos colocados na lama rebaixada de que todo mundo faz isso, de que isso é prática normal. Não, queremos a investigação profunda e que tudo seja esclarecido, devidamente informado, e que os erros não tenham nenhuma comiseração, nenhum amparo do nosso partido. Deputado.